Existe diferença entre inbound marketing e marketing de conteúdo? Se você quer saber, fica aqui comigo logo após a vinheta que eu vou explicar tudinho pra você. Oi, seja bem-vindo. Esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae. E aqui você vai encontrar muito conteúdo relevante que com certeza vai fazer diferença para o seu negócio. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre marketing de conteúdo e inbound marketing de uma forma simples com estratégias que você vai poder aplicar no seu negócio. E antes de começar, eu vou te pedir uma coisa. 1. Se inscreve no canal. 2. Ative as notificações para receber o nosso conteúdo. 3. Dá um like, um joinha aqui nesse vídeo. 4. Baixa todo o material que está aí no link de descrição para que você possa ter esse conteúdo e aplicar no seu negócio. E fazendo isso, você vai nos ajudar a cada vez mais trazer mais profissionais e mais conteúdos que vão impactar e que vão fazer toda a diferença no seu negócio. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Luana Trindade, sou publicitária, especialista em marketing digital, empreendedora, amo a internet, amo ajudar pessoas a empreenderem. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei sobre marketing digital, sobre estratégias e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos direto ao assunto desse vídeo, no qual eu vou trazer algumas estratégias para você aplicar tanto o inbound marketing e o marketing de conteúdo no seu negócio. E algumas pessoas confundem, se perguntam se o inbound marketing é a mesma coisa que marketing de conteúdo, mas na realidade um complementa o outro. Então, o inbound marketing é o marketing de atração. É aquele marketing que vai gerar atenção do público sem que o público perceba que é uma propaganda. Antigamente, antes da internet, fazia-se o outbound marketing, que é aquele marketing invasivo, aquele marketing que de fato incomoda. Que você está lá, concentrado, assistindo um filme ou você está fazendo algo que é para você e aquele anúncio, aquele pop-up também acontece online. Acontecia muito offline e hoje acontece online também. Então, é quando você incomoda o seu público para passar a sua mensagem, que não é uma prática legal. Já o inbound, ele baseia-se no marketing de conteúdo. Então, utilizam-se estratégias para fazer um conteúdo relevante, um conteúdo que vai engajar o seu público, que o seu público de fato vai ficar confortável. Que vai dizer assim, poxa, eu não sabia, eu quero conhecer mais essa empresa. Então, tem muitas técnicas para se fazer inbound e para utilizar o marketing de conteúdo. Primeiro, é importante falar que para você fazer marketing de conteúdo, você tem que conhecer a sua persona. E aí, eu não estou falando de público-alvo, eu estou falando de persona mesmo. Antes, o público-alvo, você tinha o quê? O gênero, a idade, a renda, a escolaridade. E você traçava um perfil do seu público-alvo. Quando você fala de persona, você está falando de algo muito mais complexo. Eu não quero dizer que seja difícil. É trabalhoso, sim. Você tem que sentar para conhecer a sua persona. Então, o que é uma persona? A persona é a foto do seu cliente. É a essência do seu cliente. Então, é você conhecer o seu cliente a fundo. E não acho que é irrelevante. Você tem que saber tudo sobre o seu cliente. Então, se o seu cliente é uma mulher, vou criar aqui uma persona fictícia. Então, eu trabalho com mulheres de 30 a 40 anos. Mulheres que têm filhos. Minha persona, por exemplo, é Maria. Ela tem dois filhos. Ela trabalha no shopping. Ela estuda ainda quando chega. Ela vai para a escola à noite. Ela conta com a ajuda da mãe dela para cuidar dos dois filhos. Ela ganha salário. E no final de semana, ela ainda faz uns freelas na área de design. Então, quando eu trago toda essa riqueza de detalhes sobre Maria, eu consigo entender como Maria pensa. Eu consigo entender qual é a expectativa de Maria. E principalmente, quais são as dores de Maria. Vocês vão ouvir falar muito aí nessa nova linguagem do marketing digital sobre dores. E quando a gente fala de dor, não é uma dor física. Qual é o incômodo? O que é que Maria está buscando? Nas empresas com as quais Maria se relaciona, o que é que de fato Maria compra? O que é que de fato chama a atenção de Maria? Então, nesse exemplo que eu dei aí para vocês, Maria tem uma preocupação de talvez ser uma mãe ausente, porque ela passa o dia inteiro longe dos filhos. Ela ainda está estudando, porque ela é uma mãe solteira. Então, ela tem que cuidar, ela se preocupa da renda, em prover o sustento para os filhos e estuda para ter uma condição melhor. Então, quais são as marcas que vão se conectar com essa realidade de Maria? Parece um pouco difícil, mas como eu acredito que é trabalhoso, que você de fato tem que fazer um esforço para entender a sua persona e oferecer soluções para essa persona. Então, você vai dentro da sua empresa, você fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Então, se a sua empresa trabalha com um público que é de mulheres, então dentro dessa realidade, se você detecta que a Maria é a sua persona, qual é o tipo de conteúdo que você pode fazer que vai chamar a atenção dela? que ela está lá e vai ver assim, olha, nós temos uma maneira de você ser mais produtiva, de você ganhar uma renda extra trabalhando em casa e ter mais tempo com os seus filhos. Vocês acreditam que Maria vai olhar para esse anúncio, que ela vai ter interesse de saber o que é que essa empresa está fazendo? Então, se vocês pensarem, esse marketing, ele não está vendendo um curso, ele não está vendendo um produto específico. Ele está falando de alguma dor dessa persona e o interessante também do inbound e do marketing de conteúdo é que você não faz a venda na hora. Você não faz esse tipo de conteúdo para ter um resultado na hora, mas você cria uma conexão com o cliente, você cria uma conexão com a sua persona e no momento em que ela tem aquela necessidade, que muitas vezes ela nem sabia que tinha aquela necessidade, ela vai e procura a sua empresa porque ela já se conectou com a sua mensagem. E aí, gostou das dicas sobre a persona? Esse assunto é relevante para você? Eu espero que sim, que você faça o exercício de desenhar a sua persona, pegue um papel e comece a pensar sobre esse cliente ideal para o seu negócio. Aproveita, dá um like no vídeo, curte o nosso canal e deixe aqui o seu comentário para a gente poder te ajudar. E não acaba por aqui não, espero que tenha mais conteúdo. E para continuar o nosso bate-papo sobre inbound marketing e marketing de conteúdo, eu tenho uma missão que é explicar para vocês de uma forma assim, que vocês entendam de verdade o que é o funil de vendas, e cada estágio de um cliente e de um potencial cliente nesse processo. Então, eu vou trazer para vocês o case do óleo de coco, que eu queria muito ser a dona da fábrica, porque óleo de coco vende para tudo. É bom para o corpo, para a alma, para a mente, e vocês vão entender por quê. Eu comecei a analisar, creio, menos de dois anos atrás, eu não usava óleo de coco e nem tinha essa necessidade da minha casa. E hoje, várias pessoas de diversas áreas se posicionam na internet, principalmente no YouTube, para explicar os usos do óleo de coco. Então, assim, um médico, ele indica o óleo de coco para tanto a sua saúde na alimentação, como também com a função cicatrizante. Então, meu filho, ele teve um quadro de umas queimaduras e a pediatra indicou que usasse o óleo de coco, em detrimento de uma pomada da farmácia. Eu também já usei óleo de coco no cabelo, porque eu vi a blogueira que fala que é fantástico, que consegue recuperar o cabelo. Não tive a paciência ainda de fazer o processo todo, mas eu já uso óleo de coco também com a função cosmética. Então, se vocês pensarem, nada dessas informações, elas estavam presentes na minha vida. Não foi uma escolha consciente que eu disse assim, ah, eu vou começar a usar óleo de coco, mas aos poucos eu fui impactada por essas mensagens. Então, essa mensagem que ela está lá na internet, que você vai de forma voluntária, de forma orgânica, e fala assim, ah, alguém me falou sobre óleo de coco, eu vou dar uma pesquisada. E tem lá um tutorial no YouTube que ensina vários usos, e por que é tão bom. E outra, pessoas reagem dando depoimentos de como aquele óleo de coco funciona para elas em várias situações, gente. Então, isso é um inbound na prática, e isso é uma grande sacada das empresas, que é perceber como você pode gerar um conteúdo que de fato resolva. Porque para mim, na situação de mãe, que estava desesperada com meu filho com queimadura, e eu tive o óleo de coco ali para resolver o meu problema, e que de fato resolveu, e eu estou falando isso para vocês e eu tenho certeza que vocês vão querer comprar o óleo de coco. E agora que eu já ilustrei para vocês o case do óleo de coco e mostrei na prática, né, como os clientes se comportam, eu vou falar sobre o funil mesmo, o conceito de funil dentro do inbound, que, diferente do marketing offline, que se resumia ao produto, negócio e cliente, o funil, ele inclui o cliente ou potencial cliente em vários estágios. Então, você pode ter simplesmente um visitante, que é aquela pessoa que está ali, passando na internet, e vê a sua marca, e de repente se interessa e vai ver um conteúdo que você está produzindo. Nós temos também o lead, que é aquele cliente que ele já entrou em contato com a sua marca anteriormente, não gosto nem de falar cliente, é aquela pessoa que já entrou em contato com a sua marca, que dentro do digital ela já pode ter baixado um e-book, ou você já interagiu com ela, ela entrou em um post, fez um comentário, fez uma pergunta, você respondeu, mas ela não comprou nada. e nós temos a lista quente, que é aquele lead que está aquecido, é aquela pessoa que já tem um contato, que ela já gosta da sua marca, que ela já tem uma conexão, e ela está só esperando ali o momento, o produto certo, aquela oportunidade ideal para vir e fazer a compra. E aí, falando dessa lista quente, é aquele momento assim que você está bem apaixonado. Então, imagina aí, quantas empresas você segue no Instagram que você nunca comprou, mas que você olha para a comunicação, você olha para as fotos, você acha aquela empresa legal, você se sente representado por aquela empresa. Então, é esse momento que é o momento ideal para que a empresa faça um contato com você, que ela tenha uma estratégia para que você, de fato, vire um cliente da marca. Então, vocês veem que o Funil, ele tem vários estágios e que o objetivo das empresas é, de fato, conquistar o coração. Hoje, nós queremos marcas que são humanas, marcas com essência, marcas que falam direto para a gente. E nada mais poderoso dentro desse ciclo que uma indicação. Então, quando você tem aquele cliente apaixonado que vai lá na rede social e fala assim, ah, eu amo, foi maravilhoso, eu recebi meu produto, eu gosto demais do que vocês fazem. Então, pronto. Essa missão aí está cumprida, você, de fato, está conseguindo fazer um bom conteúdo, você, de fato, está tendo uma boa estratégia de inbound, que é se conectar com seus clientes através de um conteúdo relevante, de um conteúdo que faz o coração das pessoas vibrarem mais forte. Então, agora, eu vou trazer cinco passos fundamentais para uma boa estratégia de inbound. E o primeiro deles é, de fato, a atração, é atrair os seus clientes através de um bom conteúdo para que as pessoas tenham o primeiro contato com a sua marca, com o seu negócio. A segunda etapa é converter, é garantir que essas pessoas que tiveram contato com a sua página, com o seu site, com o seu perfil, elas deixem lá alguma forma de você se conectar com essas pessoas. É muito comum utilizar uma recompensa virtual, um e-book ou um desconto para fazer com que essas pessoas entrem lá em alguma lista que pode ser de e-mail, pode ser um grupo no WhatsApp, lembrando sempre de não ser invasivo, de não ser inconveniente, de que a experiência para a pessoa, ela não se sinta obrigada a comprar nada, mas que ela esteja ali porque ela tem interesse naquele tema. O terceiro passo é relacionar, é a grande chave. Então, você já tem aquelas pessoas que estão ali conectadas, que você já tem um contato com elas e que é o momento ideal para que aquela pessoa faça a compra e que você tenha uma boa oferta que essas pessoas vão lhe procurar. O quarto passo é a venda em si. Então, você já tem o cliente na sua mão, ele já está disposto a comprar e ele vai e realiza a venda, só que não para por aí. Porque agora o quinto e último passo é você analisar como foi essa jornada desse consumidor, desse cliente, para que ele comprasse o seu produto e para que a sua máquina não pare. Então, você vai lá ajustar, vai buscar fidelizar esse cliente para que ele seja um promotor da sua marca, para que ele seja um apaixonado e fale bem da sua marca para outras pessoas, ele multiplique ainda mais a sua mensagem, mas que ele também possa fazer estar sempre comprando de você. E para finalizar esse vídeo, eu vou te dar quatro dicas matadoras para o seu negócio. Um, se inscreve no canal. Dois, ativa as notificações. Três, curte esse vídeo. Quatro, baixa o material, faz o download que está disponível com um conteúdo super rico para alavancar ainda mais o seu negócio usando estratégias de inbound e marketing de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Curtir esse canal? Não, curtir não. Se inscrever. E para trazer um conteúdo que... Travou agora. Falei de novo. Pois seja bem... Caiu, vou deixar, viu? Ninguém vai ver.